Alô, meus queridos! Genésio, Gênesis, a voto! Mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo. Não saia daqui! Assunto super interessante sobre o culto online de ontem, quarta-feira, do Obras, da congregação. Nosso irmão Claudio Marsola fez uma preleção lá, deu um testemunho. Então, ele botou a boca na trombeta que a congregação está ajudando todo mundo, que a congregação está ajudando. Pobre, necessitado. Então, ele falou lá de um irmão que o braço estava quebrado, estava em péssimas condições do braço, que ele tinha que fazer uns tratamentos, alguma coisa lá, e que ele foi buscar ajuda na igreja. Então, os irmãos lá se apresentaram e apareceu quem tinha dinheiro, apareceu quem queria ajudar, apareceu quem podia fazer, apareceu quem estava disposto e lá ajudaram o irmão. Depois, ele falou, em 80 toneladas de vegetais, de legumes que doaram lá para o braço, que veio lá 80 toneladas e que foram levar para tudo quanto é irmão aí do Brasil, né, de São Paulo. Bom, eu queria saber, irmão, é verdade isso aí? Chegou alguma legume na tua casa? E monte de cesta básica também que está chegando no braço, que eles estão atendendo e que está todo mundo recebendo comida na sua casa e que está todo mundo sendo atendido. É verdade isso aí? Falem aqui embaixo do vídeo aí quem recebeu cesta básica e quem recebeu o legume que comeu salada aí a semana inteira. Aí pergunto para vocês, né, esses legumes, teve pepino no meio? Acho que teve, né? Bom, é o seguinte, meus queridos, estranho eu de o irmão Cláudio não dar uma palavra quanto os irmãos da Síria. Não é estranho? A congregação está ajudando Deus e todo mundo e não está ajudando ninguém da Síria. Por quê? Será por quê, hein? Ah, eu acho que é porque o irmão, sabe, resolveu falar alguma coisa. Não pode falar. Tem que ficar de joelho, passando fome e para Deus revelar para os santos deuses do braço para ir lá atender. Mas eu dou graças a Deus que tem gente ajudando, tem gente ajudando, irmão. E ajuda, vai chegar lá. Tá? Agora, é surpreendente e é até, chega a ser até vexatório, né? O irmão não fala uma palavra sobre o que está acontecendo na Síria. Fala, irmão. Fala pelo menos que vocês não querem dar. Fala, nós não vamos dar porque o irmão reclamou e não pode reclamar na congregação. Tem que ficar quietinho, senão a gente não ajuda. Quem reclama tem que, sabe, tem que pedir aqui e ficar orando e ficar orando e nós também vamos ficar orando. E aí, irmãos, as pessoas morrem de fome e vocês ficam orando, né? Mas é aí, confiram. Culto online, ontem, quarta-feira. Veja lá o que o irmão falou. Tocou a trombeta que a congregação está ajudando todo mundo. Pode estar ajudando todo mundo. Mas por que não está chegando ajuda na Síria? Ou está chegando e tem alguém mentindo aí? Fala para nós, irmãos da congregação aí. Irmãos do ministério, irmãos da administração. Irmãos que tem um comprovante na mão para mostrar para nós. Mostra para nós aí o que está chegando lá na Síria. Tá? E aí depois, vocês venham roncar papo aí e tocar trombeta. Fiquem na paz. Gênesis a voz, irmãos. Vocês não gostam de mim porque eu falo a verdade. Fiquem na paz.